Ei, bem-vindo! E vamos de Biafra e eu dedico essa música especialmente pro meu amigo e irmão maravilhoso ler essa música pra você. E você começa, hein? Anjo de caixas, asas de ilusão, eu sonho audaz, feito malão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amargo fim. Simplesmente o sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, nem mais, nem mais. O que sais de mim vem do prazer? De querer sentir o que eu não posso ter? O que faz de mim ser o que sou? É gostar de ir por onde ninguém for. O alto coração, mais alto coração. Vai, arrebenta! Viver, viver e não fingir Esconder no olhar, pedir não mais, que permitir Jogos de azar Pau no lunar Sombras no corão E um sol lugar E um sol lugar Todo verão Jogos de azar Jogos de azar Jogos de azar Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor Repetir o amor Repetir o amor já satisfaz Dentro do amor Dentro do amor Dentro do bombom A um licor a mais A um licor a mais Ir até que o dia chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Passa o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom a um licor a mais Sentimental Ir até que o dia chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Do alto coração Mais alto coração Valeu, obrigada!